Lá no fim daquela estrada Lá no fim daquela estrada Tem uma piqueira torta Ela que fica morada Do eixo das sete portas Lá no fim daquela estrada Tem uma piqueira torta Chama por ele, não tenha medo Seu sete portas guarda segredos Lá no fim daquela estrada Tem uma piqueira torta Lá no fim daquela estrada Tem uma piqueira torta Ela que fica morada Do eixo das sete portas Ela que fica morada Do eixo das sete portas Chama por ele, não tenha medo Seu sete portas guarda segredos Chama por ele, não tenha medo Seu sete portas guarda segredos Lá no fim daquela estrada E o que 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 o que